é velho que é um esse aqui ó a gente tá isso bota pra cima todos ai 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 o bagulho é usar pra cima do cog que é isso? que que é isso mano? meu deus ele é acima de escanear ai não 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 filha da puta velho bora mano zecas vai farmando vai pega brilho se eu usar o heralto só pra acabou o heralto